Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Não se faz garoto, tá? Aí, ó, viu? Nossa, tá tudo bonitinho, é tudo 9, ó. Só o resto do B. Tá o cara lá de novo, ó. É porque eu tô assistindo vídeo aqui no... Xvídeo. YouTube aqui. Xvídeo. É, YouTube. Xvídeo. Que isso, gente. Rolou. Rolou. Estamos no horário 9, velho. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Todo mundo... Isso aí é santo. Vai pra igreja domingo. Vai falar com o pai do enxergado. Todo mundo é do horário nobre. Claro. Eu não sei nem o que é a igreja do meu currículo. Nossa, depois dessa aí eu tô nem conseguindo pular com o drone, mano. Eu só sei que eu sou carteira de alguma pessoa aí. Gente importante, sabe? Rolou. Hoje o Dizão se vai de boa assim, a gente fala assim. Só oi, gente boa. Eu achei engraçado como o Dizão chegava pro Jesse. Seu carteiro do capeta. O que que é? Pode amarrar a jegue alguma coisa. De novo. Não brinca não. Ele ficava afusto. Eu fico lembrando. Os caras tão se matando. Os caras tão se matando. Tô louco, mano. Já tomei tiro de quem aqui? Ah, cara. Olha o Chulipa, meu. Quase morri aqui. Matou o cara que me ralvou, bicho. Nossa, meu. Eu gosto de ruxão. Eu matei ele. Aqui, ó. É, você matou ele. Tem dois aqui, ó. Em cima, hein? Sai em cima, hein? Poxa! Caralho, mano! Deu pra te... Ixi! Parabéns doido! Caramba, meu. Aí complicou a vida aqui. Que eu nem consegui sair, cara. Já tomei. É por munição! É por munição! É por munição! É. Nasceu esquerda, ó. Só tem que ter espotado, não. Ó lá, velho. Ó, arrochou! Aí! Boa! Mas esse Ezio tá matador! Matou o Hunter ali. Saiu puxando. Matou o Guedes aí. É! Então toma! Deu um peido. Um bagulho do peido na cara. Feito! Pof! Pronto! Eu nem vi que eu tava no drone. Eu vi que tava tomando dano. Eu saí do drone, meu. Aí o Chico foi lá e matou o cara, meu. Fiquei com 36 horas só de vida. Alguém tá com o Char, boneca? Quem que você pegou o... Tá. Então vamos fazer o seguinte. Fazer trabalho em equipe. Eu não vou dar kill nessas. Vai que cês... Deixa eu ir pra fazer o cobre aí. Ah, Jessen tocou... Montagne Billock. É, na defesa. Vai dar coletinha. Ah, é verdade. Montagne de negócio, você olha assim, parece o Darth Vader, rapaz. A boa é MP5, pô. A penogenta, ela pula pra porra. Mas os caras matam pra caramba aquilo ali. A penogenta. Alguém consegue fazer uma interligação aqui, ó. No meio? Alguém tem biribi aí? Eu não tenho biribi. Tem C4, pode. Também não. Eu tô conseguindo... Sai daí, sai daí. Você tem biriba ou o Jesse? Eu não tenho. Não. Então tá bom. Vou fazer um cover aqui, ó. Vou fazer um cover atrás ali, hein. Pegar tetas. Oxe, por que eu não tô conseguindo fazer reforço aqui? Ô, Ezio. Oxe. Eita, acertei o Ezio. Puta. Acertei o Ezio. Acertei o Ezio. O Chilipo falou, você tá com life demais, Ezio. Vem cá. 5 segundos. Demorei pra por reforço aqui, hein. Bomba localizada pelos inimigos. Posicionando o capacho. Nova gravação por quê? Ah, quem não pegou colete aqui, hein. A porra. A gente corta. A janela aí. Os caras vão vir roxando, mano. Esses daí não tão nem aí. Vocês nem fecharam a porta aqui, mano. Eita, porra. Calma aí. Julipo aí, ó. Já foi. Nossa. Não deu nem tempo de salvar o... Ali dentro. Nossa, mano. Onde... Ah, mentira, cara. Aonde? Como é que eu não acertei a... Ah, lá na janela. Como é que eu não acertei a cabeça desse burro aqui, véi? Vamos lá. Ó, Chulipo. Não entra que ele tá marcando na janela. Só preciso ver se tem alguém no meu corredor aqui atrás. Ele tá lá no rapel na janela, ó. É, tá na janela. Acho que você pega ele pendurado lá fora. Ó, tá aqui o... Ó, tem um em cima aí, ó. Aonde? Marca aí pra mim, mais ou menos. Ah, não... Tá aqui, ó. Tá um comigo aqui. Se tiver rotacionando, não... A clash é ruim por causa disso aí, cara. Se não tiver um pra dar um... Um cover, cê toma. Boa. Boa, metralha. Boa, metralha. Ó, tem dois em cima. Dois em cima. Aí, fodeu. Não tem jeito. Ó, um tá do lado de fora. E o outro tá do lado de dentro. Os dois, ó. Dá pra ruxar por baixo... Tem que ruxar por baixo. Estourar e... Pela salinha lá da escada. E se eu subir aqui? É... Não, não. É do outro lado. Não, é do outro lado. Tá do outro lado. É, pode ir por aí. Mas é do outro lado. Eles estão na escada lá fora. Vai, 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 vai. Eles não vão estar no objetivo, chefe. Eu tinha que ter vindo por baixo e saído. Ó, agora vai. Eita, porra. Ó, porra. Tem... 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 Ah, mano. Matei um. Nossa, velho. Foi mal aí. Ó, onde é que o cara tava? Nossa, onde o cara tava? Mas tá, marcamos lá. Mas ele não te matou, ele ficou... Saiu fora. É que... Ele também... Acho que ele deduziu que ia ser por uma porta de baixo. Ele deve ter botado na porta lá, né? Uhum. O defuso, ela. Nossa, que eu acabei mal, né? É que nem você falou, Dico. Tem hora que a gente joga bem, tem hora que joga mal e assim vai. Ah, é assim mesmo. Tem jeito, cara. Ah, vou de... Martelo. O que acontece aqui? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vamos dronar. Tô arrumando a câmera aqui, tá muito baixo. Deixa eu botar aqui no meu... Vambora. Tem um Jag. Estão se... Estão se matando. Estão se matando. Estão se matando. e dando trocentos tiram ó vou soltar aqui o desativador pode soltar o desativador foi protegido novamente eu vou estourar a câmera aqui que eu não gosto de a quebrar ali o amor o cara esquecendo essa porta aqui ó tô vendo aqui ó o metralha ela tá aí lá pode vir aqui xulipo ó o país vai entrar com você aí a marcada ali na janela e aí e aqui é joelho do seu lado e você falou tinha me acertado já e não vai não vai não vai gess não cara aqui ó aonde lá no fundo lá com o jesse e atrai só onde é que o jesse marcou e atrás do armarinho aqui e fica meio esperto com as costas viu jesse ó ele jogou aquele bagulho lá de lá tá lá na escada escada ele jogou não vai não dias ele vai vai ter aquele bagulho não tá aqui ó na escada tá aqui ó tá aqui na escada boa mano eu nem fiz o implante que zanzando aqui que nem bobo essa fica nem barata tonta essa partida o lincoln beleza cara como é que você tá tamo junto a nós tem ninguém assistindo só eu e você vamos ver vamos junto a gente caiu quem caiu é mesmo o oésio chamei já aqui vou deixar chamei o trabalho um pouco aqui para ficar diferente é chamei e comigo dico tá e aí de quando você eu e tá mais caro de tudo e não agora não é já tá mostrando tá transmitindo ainda aqui e lá no grupo né esse aqui é um operador que também não sei jogar direito né marmita 10 contas oi reforça que eu vou lá de berimbinha já estou aí aqui só vou fazer uma parede de pulver aqui tá porque o cara tá marcando foi se acabou precisa só de um reforço que atrai agora então a cuidar com a porra do maverick é um problema é aqui também ó eu vou fazer um reforço aqui na reforçar onde aí eu tô com reforço aqui ainda aqui ó cadê o chulipa cadê o dico o rapaz fechou aqui mano eu acho que principal hein aqui ó aqui ó comigo comigo vem onde tá você lá fora tá aqui ó a porra aqui ó tá todo mundo aqui ó todo mundo aqui ah tomei aqui no mano ah ele vem de caveira e tomei ah que merda mano eu nem rosquei aqui ó tomei do blitz ah nossa vai 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 nossa senhora nossa mano nossa eita eu não entendi nada mano não entendi nada mano nossa o cara matou ainda no escuro velho que o outro veio aí ó matou o cara no escuro velho tomou um clarão ali na beleza cara mano obrigado por assistir a gente aí roca um abraço se tiver Rainbow Six também vem jogar com nós aqui o uso do dico é ostentação né mano que isso cara a única coisa que eu queria ter o Pro League do Smoke da Ibana não tem esses Pro League aí eu só compro o Elite e o Pro League só acho bonito o uniforme da Pro League precisamos encontrar a bomba ai acho que vou jogar essa e dormir mano eu também vou partir que você tá ligado né mano os caras se matando já o drone localizou uma bomba o seu drone achou uma bomba matei ninguém ô do dula bicho os caras é bom de matar Hot Wheels aqui viu mano caramba O cara tá jogando aqui pesadão, é complicado Voltei Ah, tava sentindo a falta da sua voz Ai que viadagem Nossa, mas sempre Tão terminando o round aí? Tá Tinha uma rodada Você deve recuperar o desativador O 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